Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma noitada de São Pedro no bairro Norte Poveiro, a segunda deste ano de 2021. Esta noite quer-se, uma vez mais, e à semelhança da anterior, memorável. Ainda que as fogueiras nas ruas hoje não ardam altas, no coração de todos os que sentem o azul e amarelo, há uma estrela. Teimosa, que se acende e não deixa nunca de refugir. Começamos hoje por reviver os oito minutos de glória da Rusga Sénior do bairro Norte, num fechar com chave de ouro a emissão televisiva do Porto Canal. Estamos certos que as audiências atingiram aí o seu pico maior. Que lindo cenário, com estrelas nele a rebrilhar. Que lindo o nosso São Pedro, a tempo inteiro como quem benção entre nós. Que lindo e arrebatador momento final, onde as tricanas do bairro Norte, essas lindas princesas, presenteiam São Pedro com flores em tons de azul e amarelo. Vamos, cheios de orgulho, recordar-lhe. MÚSICA 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 Há uma estrela que nos une e nos enlaça A heróta altiva cheia de graça Que é desta cidade a proa Formante e bela ao refugir no seu porte Seduz e faz do norte o mais forte E o maior do a quem doa E o maior do a quem doa Lindo Minha estrela de luz da Invernita Ela é mais bonita A casa do céu Minha estrela do bairro rainha Lindo a pobre rainha A graça de Deus Minha estrela do rosto da Norte Que é o amor mais forte Que é o meu maior Minha estrela do a quem doza ganhida Que é o meu vestido Que é o meu eterno amor Vamos lá, meu amor! Minha estrela do rosto da Invernita Que é o meu mais bonita Que é o meu maior do céu Minha estrela do bairro rainha Lindo a pobre rainha A graça de Deus Minha estrela do rosto da Norte Que é o meu maior mais forte Que é o meu maior Minha estrela do bairro rainha E ouve o vestido Meu eterno amor Entre estrelas, chegada em bairrosas São uma bela, luz do rosa Ae do norte, a última da ilha O brilho forte, óbvio de estrelas, oh minha Deus acendeu Pela brilhar, luz do céu Entre o meu lar, de demorada O seu palmeiro, luz encantada Quero me ajudar também Estrela do norte, estrela rainha Mais belo amor que alguém sonhou Estrela do norte, Deus é o palmeirinha O brilho maior que Deus criou Estrela do norte, coberta de glória A ilha do estrela da quinha Meu brilho mais forte, de tanta vitória O brilho estrela da quinha Estrela do norte, estrela rainha Mais belo amor que alguém sonhou Lindo, estrela do norte, lindo O brilho maior que Deus criou Estrela do norte, coberta de glória Carinha, luz pela noitrinha Meu brilho mais forte, de tanta vitória O brilho mais forte, de tanta vitória O brilho mais forte, de tanta vitória O brilho mais forte, de tanta vitória Deus, Deus é o mormonso O brilho mais forte, debbleja, sal O olhar, calor e luz Addire o lentes e o jubil human Meu brilho é o coração Nos Jesus A lucha do norte, de velas presições Nas beiras dos trancos, das avenidas Há muito norte, do céu e do sol corrente E a do euro do centro, mas com os partes da vidas Há muito norte, das picadas mais velas Um parte das estrelas, de luz e forte Baixou o maior coração da cidade Um lugar da vaidade, há muito bem do norte Há muito norte, da fé das procissões Nas beiras dos trancos, das avenidas Há muito norte, do céu e do sol corrente E a do euro do centro, mas com os partes da vidas Há muito norte, das picadas mais velas Um parte das estrelas, de luz e forte Baixou o maior coração da cidade Um lugar da vaidade, há muito bem do norte Digo mais! Um lugar da vaidade, há muito bem do norte Quanta inovação e quanto bom gosto São cabidos em oito minutos E os mais de quatro que se seguem Não serão menos coroados de glória Nos quase 60 anos de festas de São Pedro No bairro norte, há nomes e rostos Que são impossíveis de dissociar Do bairro da Estrela Rainha Dentro de instantes, poderemos fitar Alguns desses mesmos rostos Numa recordação das isímias rusgas do bairro norte De um passado ainda recente Hoje, esse passado, que nunca o foi Refaz-se e renova-se Pelo bairro norte, o amor é sempre Sempre infindo Convosco, a rusga dos casados do bairro norte Eis uma sublime constelação A exibir uma outra sublime constelação A contagiante Marcha Nova do Bairro Norte Deste ano de 2021 Sou a primeira da folia O vento desvia Os vários estrelas No chão, a russo, o danseio São Pedro, o palmeiro Fulipo, o dente de cordela Que brilha desde o poeta E sublime constelação De mistão A polícia foge em nível A estrela imponente A estrela camisa Solindo Que bem solindo O bairro norte Com ouro de campeão O reino Bairro primeiro Reino de sorte Tesouro com exceleção O norte É vento forte É mar salgado O bairro é sempre a sorrir A nossa A estrela que passa Reino por o lado Os estrelas Sempre a luzir Que lindo Que bem solindo O bairro norte Com ouro de campeão O beiro Bairro primeiro Reino de sorte Tesouro com exceleção O norte É vento forte É mar salgado O bairro é sempre a sorrir É raça Acho que o que passa Reino por o lado Os estrelas Sempre a luzir Música Planades da lua é boa O norte é pervoa Tem volto em beidaves Ficai nas lindas princesas, as estrelas acesas, a proa desta cidade Deus cobriu-as de tal corte, que voas de tal dolor, por amor A pó boa, pelas dozelas, estrelas do norte, ficai nas campanas O lindo, que vem subindo, o bairro norte com o ouro de campeão O veiro, bairro primeiro, reino de sorte, tesouro, constelação O norte, é muito forte, é mais salgado, gai volta sempre a sorrir A nossa, as nuvens passam, rei coroado de estrelas, sempre a morir O lindo, que vem subindo, o bairro norte com o ouro de campeão O veiro, bairro primeiro, reino de sorte, tesouro, constelação O norte, é vento forte, é mais salgado, gai volta sempre a sorrir É graça, as que o que passa, é coroado de estrelas, sempre a morir Quem gosta, gosta sempre, além do tempo e além da vida Que amor, enfim, doeste No tocante momento que se segue, evocaremos um poveiro grande Um poveiro ilustre do norte Dulcídio Pinheiro Marques Reconhecido entre todos os que tiveram berço Na linda cidade da povo de Varzim Carinhosamente por Cido O Cido, como grande que é, não partiu Passou, somente, para um plano mais elevado Não será esquecido nunca Tal foi a sua entregue, de mais cuidada ao bairro que veste Como ele sempre, também o fez, de orgulho poveiro, o norte Nem confundível voz do Pedro Gomes Versos e melodia de outro saudoso poveirista O grande Adelino Mota Meu bairro norte O Dulcídio, com a sua amaviosa voz Em tempos idos, ensinou-nos todos E quão bem o fez A cantar e a sentir esta belíssima composição Agora interpretada pelo Pedro Gomes Acompanhado no acordeão por José Carlos Souza E nas cordas, nas violas, por Manuel e Joaquim Braga Um bairro após eu tenho Quem não ama De muito longe vem A sua fama Outro melhor não vi Eu tive a sorte De ter descido aqui No bairro norte Às suas praias Nos apetece O seu calor sentir Que bem aquece O norte vai na frente Em formosura E há sempre um mar no centro E o procura Bairro norte Que nos prende Bairro norte De belezas para mostrar E quem é que não se remete Às delícias dessa praia, desse mar Bairro norte Bairro norte Bairro norte Meu ideal Bairro norte Quero sempre assim Orgulhoso de um fantástico areal Depresa deste apóvoa de Varzim Outro melhor não há Mais conforto Todo o fascínio está No bairro norte A multidão na areia E o mar convida A praia sempre cheia E o sol é vida Quem para o norte vai Gente e amizade Quando do norte se fraia É com saudade Turistas muito dá Em todo o ano Pensar que é só de verão É um enganho Um bairro norte Que nos prende Um bairro norte De belezas para mostrar E quem é que não se rende Às delícias dessa praia, desse mar Um bairro norte Meu ideal Um bairro norte Te quero sempre assim Te quero sempre assim Orgulhoso de um fantástico areal Depresa deste apóvoa de Varzim Um bairro norte Bairro norte Que nos prende Bairro norte Belezas para mostrar E quem é que não se rende Às delícias dessa praia, desse mar Bairro norte Bairro norte Meu ideal Bairro norte Te quero sempre assim Orgulhoso de um fantástico areal Depresa deste apóvoa de Varzim Bairro norte Bairro norte Meu ideal Que mote belo Para encerrarmos Mais esta noite Sem defeito E vos dizermos somente Um até já Amanhã Temos encontro marcado Novamente aqui Neste norte lindo Neste norte cosmopolita E poveiro Neste bairro Sempre primeiro Até amanhã Se Deus quiser